O que é rapaziada? Beleza? Encerrando aqui mais um vídeo pra vocês Bom rapaziada, vem iniciando esse vídeo Vou pedir pra vocês colarem no meu Instagram Vai tá aparecendo aqui agora, beleza? Mike da Move Oficial E rapaziada, quero pedir a ajuda de vocês Mano, pra ajudar o JR Rapaziada, mano, quem tem canal No Youtube, véi, cês tá ligado que Precisa ter aquele banner, né, mano Pra chamar atenção, tá ligado, dos inscritos E tal, e mano, ele é muito humilde Ele sempre me ajuda aí, também Em meio dos vídeos, e também Ele faz as capas do canal, entendeu Tipo, as luzes banners, entendeu rapaziada Então, mano, eu peço a ajuda de vocês Pra ajudar ele também, né, mano Porque o cara me ajuda e eu não vou ajudar ele Então vamos ajudar ele lá, rapaziada E é nóis, mano Rapaziada, eu tô vendendo os adesivos do canal ainda, tá Muita gente pergunta, mano Tem aí, ó Beleza? Tem bastante ainda O branco foi o que mais eu vendi Tá ligado? Então Tá acabando, rapaziada, os brancos Tem bastante ainda, mas O preto tem mais ainda, entendeu Então, rapaziada O preço é o seguinte É três adesivos Por dez reais O frete Eu pago, entendeu Ou se a pessoa tiver Por exemplo Eu moro aqui na minha rua Eu posso levar lá na sua casa Ou moro aqui perto Eu posso levar lá na sua casa também, entendeu E é assim que funciona, mano Rapaziada, é o seguinte, mano Eu vim aqui nesse vídeo Pra dar uma satisfação pra vocês Esse que é o seguinte É, o canal tá meio parado, tá Eu tô meio desanimado, rapaziada Tô meio desanimado É, pelo simples motivo, mano Tipo, rapaziada É, eu tô sem dinheiro, tá ligado Tô correndo atrás aí Pra, tipo, tirar um dinheirinho ali Um dinheirinho aqui Vendendo umas bagunzinhas que eu não uso Entendeu? E é o seguinte, mano É, eu acabei trocando meu motor Tá Tô com meu motor e deu um Moto G3 Pro moleque ainda Só que o seguinte, mano Tipo O motor funcionou, tá ligado Não é culpa dele e tal Só que aqui no meu Na minha Mobi, mano O bagulho tá Tá zoado, mano Não sei o que tá acontecendo Porque eu Não tá dando faísca, tio Tio, eu vou dar faísca, rapaziada Só que aí, por exemplo Eu bato o pezinho ali Aí dá faísca Aí depois eu bato de novo Já não dá mais faísca Tá ligado? Então eu não sei o que eu faço É, eu vou tá vendendo ela, rapaziada Já Mano Sei lá, rapaziada É, já fiz tudo o que tinha pra fazer com essa Mobi Tá ligado? Eu quero Eu quero fazer outra coisa agora Quero Quero comprar uma moto, rapaziada Uma moto Ou até Uma Mobi Let Só que cinquentinha original Que esteja Que esteja Todo original, entendeu? Porque esse motor é 100 Muitos de vocês sabem Que é BO Entendeu? Tipo, BO não é, né, mano? Porque vocês veem aí Eu tomei em quadro Não levaram Mas, mano A qualquer momento Pode aparecer um policial Que seja Um cuzão Tá ligado? E leva Entendeu? Que é foder você Entendeu? Então, mano Infelizmente eu vou vender, rapaziada Tá Nessa vez é É É o certo Tá ligado? Eu vou vender mesmo Ahn Eu vou pedir 2,300 Nela Infelizmente Ela tá zeradinha Pintura Tal A única coisa O único detalhe Pra todos aí Que perguntam lá no Facebook Lá Se eu tô vendendo mesmo Pá É Pra todos que perguntam Quais são os detalhes dela Bom, o primeiro detalhe é isso Meu pai falou que pode ser Ou a bobina Ou o CDI Mas o CDI, mano Eu conectei na bobina Do meu parceiro E ligou normal Entendeu? Toda faísca Agora eu tô achando que é a bobina Entendeu, rapaziada? O GM2703 vai vir aqui Em casa Um outro dele é o mesmo que o meu Eu vou tá tirando a bobina dele Pra fazer o teste Bom Como vocês podem ver, ó A roda traseira é zero Tem o selo do Detran ali Tá? Só o pneu traseiro Que tá zoado, rapaz É Relação é nova Buxa Raio, tá? Não tem nenhum solto É A pintura aqui A parte de trás, rapaziada Ela é meio fosca, mano Já veio Quando eu comprei Já veio assim Aí tem aqui também, ó Tá vendo, ó Foi arranhando Foi saindo a pintura Aí só dá um retoque, mano Dá uma lixadinha Dá um retoque, tá ligado? Pra não ficar feio Aí, ó Dá um retoquezinho Esse banco Motor, né? Pra fazer funcionar E a frente O que que tá acontecendo Tá com jogo aqui Entendeu? Tá com jogo Porque tá sem caixaria Nenhuma Aqui, mano Meu pai falou Que tá sem caixaria Nenhuma E isso Deixando a mob Torta A mob tá dando assim, ó A traseira tá reta E a frente Tá virada assim Pra direita, tá ligado? É isso Deixando ela torta Então Vai ter que colocar a caixaria aqui E arrumar Que tem um trincozinho aqui, ó Tá vendo? Um trincozinho Vem aqui, ó Assim, ó Vai ter que fazer uma soldazinha Bonitinha E dar um retoque na pintura Tá? A nota dela Tudo certinho Da bikelete Tá? Só não tem a do motor Que nem eu falei De resto, rapaziada Tudo ok G-Moto aí, tá? Tá com G-Moto E é isso, mano Aí tem que trocar o Coisa aqui, ó Tá? A embreagem é zero O cabo na embreagem é novo Tá? E é isso, seus loucos É... É... Eu quero pegar uma motinha, tá? Vou pegar uma moto Ou uma Xinerai 50 Entendeu? Quero pegar uma... Mano Sei lá, rapaziada Eu cansei de mobilete Tá ligado? Porque... Tipo Pra você É... Pegar Porque eu já gastei muito dinheiro Rapaziada, também E eu não vou ficar tirando dinheiro Do meu pai Porque eu não tô trabalhando Entendeu? Não vou ficar tirando dinheiro Do meu pai Pra ficar arrumando ela Tal, tal, tal Eu vou vender E vou conquistar outra coisa Entendeu, rapaziada? Então, mano Eu aceito troca Por outra quatro tempos Entendeu? Se tiver bonitinha, tal Se você quiser trocar Faça troca pau a pau Aí também Por exemplo Se for uma cinquentinha Zeradinha Nós faz, entendeu? Agora se tiver Zoadinha, tal Aí nós vai ter que conversar Ver o que que faz E ver se tem uma volta Entendeu? Eu não aceito dois tempos Não aceito Bike motorizada Só quatro tempos Entendeu? Aceito moto atrasada Beleza? No mínimo No mínimo Seiscentos reais Entendeu? Pra me pagar Os seiscentos E quitar Entendeu? A moto ficar em dias Bom, rapaziada Eu tava de olho Numa moto Tá? Eu andei na do meu parceiro Só que a do meu parceiro Atrasadona E, mano Tipo, dava muito grau Com essa motinha Tio Cê é louco? Eu fiquei apaixonado Quando andei na ela Tá ligado? E, mano Eu achei uma aqui Pra vender, mano Zera 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 Se liga, rapaz Ó Se liga Super 100 É uma Super 100 Dá super 100 Rapaziada Meu motor É igual daquela ali É o mesmo motor Desse aqui Tá zera Retrovisor de meiota Eliminador de placa É... A seta da 160 O cusco preto Bem zera, mano Ó Tá vendo? Bem Motinha bem zera, mano E, mano Eu achei pra um preço bom Pneu traseiro novo O G-Moto Ó O painelzinho zero Tá vendo, rapaz? E, ó Se liga 2000, mano Entendeu? Ela é em dias Tudo certinho Outra moto Que eu também tava pensando Era uma ML, mano Entendeu? Uma ML Pra mim montar Fazer uma montadinha Entendeu? Vai pra frente Deixar lá pelo primeiro Depois eu venho colocando Frente 160 Aos pouquilho Entendeu? E é isso, rapaziada Eu tô desanimado Pra cacete, velho Pra cacete, velho Pra vocês terem noção, mano Não tava tão desanimado Que eu não tô vendo Nem Seus inscritos Tá subindo Entendeu? Tá foda, rapaziada Tá foda, 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 foda É... A MOBI, mano Tipo Eu comprei Na maior felicidade Tá ligado? E, mano Acaba que Sei lá, velho Com o tempo Você vai desanimando Rapaziada Mesmo o volume sendo zero Ali Você fez, tal Aí agora Tá parado Não consigo gravar vídeo Aí desanima, tá ligado? Então, rapaziada Eu vou vender Porque eu quero pegar uma motinha A MOBI tá zero Tudo novo Pra quem acompanha aí Sabe que ela É toda nova Já foi feita É... Já foi Já inserei ela Entendeu? Eu já fiz tudo nela Já, mano Falta pouca coisa Pra deixar no pelo mesmo Entendeu? Pra deixar Zero 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 Eu Quando Quando tava com ela Tava pensando em vender Essa frente Dela E pegar uma frente Original Com a roda De mobilete Original Tudo certinho E aí deixa só Modificado Só o motor Entendeu? É, porque Eu não tô achando Um motor Cinquentinha Então Então é isso, rapaz É... Tá vendo aí Quem quiser Dá um salve aí No Facebook Ou no Atos Entendeu? Entra pelo grupo Do Atos aí E é nóis, beleza? É... É... E é isso, mano Fé em Deus Vamos ver o que nós faz aí Tô pensando em pegar uma motinha Não sei Só Deus que sabe Entendeu? Teve um mano Que eu ofereci, mano Ele tem canal no YouTube Pra quem não conhece Eu assisti a ele Aí ele postou lá Pra vender a mobizinha dele É... É o Vini013, rapaz Vini013 Aquele que tem uma... Quatro tempo branca Casalda de Liga Leve Então... Então... Eu ofereci pra ele Então nós... Tipo... Praticamente já fechou Tá ligado? Só falta buscar Mas aí, mano Ele mora longe Eu moro longe dele Ele não tem como trazer Entendeu? Então... Fica dificultando isso, rapaz Então é isso aí, mano Eu vou pedir pra vocês, mano Na meta desse vídeo, mano É tipo... Eu quase nunca, mano Nunca, nunca Peço meta de like Mas... Eu vou pedir hoje, mano Pra mim voltar Pra mim ficar animado Tá ligado? Pra mim ver que vocês estão gostando Mesmo dos conteúdos Vou pedir 300 likes Pra vocês, rapaziada Beleza? Batei 300 likes Eu solto outro vídeo pra vocês Fechou? Então... Eu vou tá vendo Se eu pego a mobi do meu parceiro A mobi do meu parceiro Beleza? E... Gravo uns vídeos Junto com o... Com o Jean lá Ele vai deixar a mobi dele Comigo uns dias E eu gravo um vídeo Com a mobi dele Indo lá pra casa do Jean Tals Entendeu? Dar um banho na mobi dele Tals Beleza, rapaz? Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Cola no meu Insta Beleza? Tá aparecendo aí de novo E... Mano JR Tamo junto, moleque Cê é foda Beleza? Fala no canal do... Do JR Beleza? Do Darlan Do Vinícius Do... Família 3G Beleza? Do Vini e do Grau E mano No próximo vídeo Eu vou tá falando O que aconteceu aí Com o Vini Beleza? E... Tamo junto Vamos tá indo visitar ele Que aconteceu o bagulho Bem foda E é nóis, rapaziada Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau